Miserável O que é que eu sou pra você, minha gatinha? Você não passa de um galinha, seu descarado Mulher não gosta de homem, galinha Que fica atrás das frangas, tá rastando as asinhas, hein? Mulher não gosta de homem, galinha Que fica atrás das frangas, tá rastando as asinhas Todo mundo nessa dança quer passar sem liga Hoje cheio sem sapato, por favor, aumenta ele Eu sou o bandagra, filho do sucesso da pisadinha Agora vem com a maluquice, com essa dança da galinha Pisa, 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 neguinha Eu sou um miserável, sou um miseravão Eita, feriga, fruto, fruto, paredão Menina, se eu te pego, você vai ser toda minha Me diz o que é que eu sou pra você, minha gatinha Você não passa de um galinha, seu descarado Mulher não gosta de homem, galinha Que fica atrás das frangas, tá rastando as asinhas, hein? Mulher não gosta de homem, galinha Todo mundo nessa dança quer dançar sem liga Hoje cheio sem sapato, por favor, aumenta ele Eu sou o bandagra, filho do sucesso da pisadinha Agora vem com a maluquice, com essa dança da galinha Vai quebrando, viu, mamãe? Vai quebrando, viu, mamãe? Vem! Você não passa de um galinha